Música Duas pessoas foram assassinadas na madrugada de hoje na zona centro-oeste de Manaus. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Foi por volta das 5 horas da manhã, uma mulher identificada como Lidiane e o namorado dela, Tiago da Silva, foram mortos a facadas. O corpo de Tiago foi encontrado aqui na rua 7 do Alvorada 3, local onde eles foram atacados pelos criminosos. Já o Lidiane estava em um beco localizado no Nova Esperança 2. Josias Miranda, que foi a terceira vítima, está internado no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Segundo a polícia, dois suspeitos ainda não identificados cometeram o crime. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia e vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E uma carreta carregada de madeira tombou na manhã de hoje em Presidente Figueiredo. Foi preciso fazer um desvio no trânsito devido ao acidente. O acidente foi dentro do perímetro urbano de Presidente Figueiredo. A carreta vinha de Roraima com destino a Manaus quando perdeu o controle. Ela estava carregada com madeira reaproveitável, mas segundo fiscais de meio ambiente, vinha acima do que constava na nota. Da imprudência da velocidade que os caminhoneiros hoje estão andando dentro do município, o excesso de carga pode ter causado o acidente aqui. De acordo com informações do motorista que não quis gravar a entrevista, a fita que segura a carga não suportou o peso e quebrou. A carreta capotou em frente ao terminal rodoviário. No acidente ninguém ficou ferido. O trânsito na BR-174 teve que ser desviado por dentro da cidade para evitar congestionamento. Trabalhadores do transporte rodoviário discutem aqui na capital problemas que afetam a categoria. Representantes de todos os estados da região norte participam. É a terceira edição do seminário, mas eles nunca se viram diante de um assunto tão polêmico. Dessa vez discutem os impactos da lei que mexeu com a jornada de trabalho e as exigências feitas pelo Conselho Nacional de Trânsito. A maioria aqui é trabalhador do transporte rodoviário ou dono de empresa. Já de muito tempo vem acontecendo aí essas práticas antissindicais, né? Como eu acabei de falar, das interferências da justiça, do trabalho, do Ministério Público, do trabalho com relação aos sindicatos e federações. O Conselho Nacional de Trânsito passou a exigir o exame toxicológico para a categoria e eles querem que isso seja revisto. Outra questão discutida é a garantia do tempo de descanso para os trabalhadores. Conseguindo descanso nos horários normais, dotar as rodovias do lugar próprio para que a gente descanse, tudo isso está se tentando fazer. Federações de outras regiões do país também devem discutir os assuntos. Mais de duas mil crianças participam da quinta edição dos Jogos Adaptados para Pessoas com Deficiência. As competições começaram hoje e vão até o dia 26 de agosto. A modalidade favorita de Gustavo é natação. Ele vai competir e, é claro, está confiante. Porque eu sou o melhor nadador. Ele e outras 2.700 crianças vão disputar os Jogos Adaptados André Vidal de Araújo, o Javas. O pai de Leonardo acompanhou tudo bem de perto. A participação dele só tem a melhorar cada dia mais. Então a gente fica muito satisfeito por essa oportunidade. O Javas é o maior evento desportivo escolar de Manaus. Alunos de escolas particulares e públicas participam dos Jogos. Ao todo, são 10 modalidades diferentes que são adaptadas para eles. É o momento da gente mostrar para a sociedade o que a gente já faz de verdade no nosso dia a dia. A partir daquilo que essas crianças e esses adolescentes podem dar, mas, sobretudo, tentando conscientizar as pessoas de que o fato de ter uma ou outra limitação não as torna menor. Ao contrário, a gente tem como envolvê-las e elas podem servir muito à sociedade. As crianças vão ser acompanhadas por professores de educação física. Cerca de 30 estudantes da área passaram por capacitação para atuar durante a semana dos Jogos. O futsal, eles disputam entre eles, cada um dentro da sua deficiência. Tem a bocha que é feita para cada deficiência. Tem os Jogos Aquáticos que é feito de acordo com a deficiência. A gente trabalha em cima da deficiência deles. As competições vão até o dia 26 deste mês e serão realizadas em três locais. No Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, no Complexo Municipal de Educação Especial e na UFAM. E olha, quem tem enfrentado dificuldades na escola pode encontrar ajuda nas aulas de reforço. Elas são pagas, mas a variedade é tanta que com uma boa pesquisa, os estudantes podem até pagar bem pouco. O segundo semestre do ano letivo tem um peso maior para os estudantes. A meta é conseguir recuperar as notas vermelhas e passar de ano. E nessa corrida contra o tempo, a procura pelas aulas de reforço aumenta em média 50%. Isso é um trabalho que é feito geralmente muito individualizado. Então a aula particular resolve. Se for colocar em uma aula de turma, ele vai ficar perdido. Então a gente realmente trabalha desde a base até o ponto necessário para que ele possa evoluir. A Júlia está no quinto ano. Durante a semana de provas, ela recorre às aulas particulares para conseguir atingir a média da escola e não ficar em recuperação. Para mim, fazer em casa, no começo foi um pouco difícil, mas eu fui me adaptando. Já com o ensinamento que eu tive aqui, de aprender a fazer sozinha e tirar algumas dúvidas com os professores. Já o Omer estuda no reforço todos os dias. Para ele é melhor assim. Já pode tirar as dúvidas nas tarefas de casa e não acumula conteúdo para revisar. Na semana de provas, eu venho alguns dias antes, que normalmente não tem tarefa. E aí eu fico reforçando aquela matéria que eu tenho mais dificuldade, que atualmente é a geografia. Mas segundo esta pedagoga, cada aluno tem uma maneira própria de aprender. E a aula particular não deve ser vista como um recurso momentâneo, e sim como uma aliada ao ensino. Então a nossa preocupação é fazer com que ele compreenda que ele precisa tirar boas notas, precisa aproveitar o tempo, porque ele tem um tempo para estudar aqui, já que ele passa o dia todo na escola. Então a gente cuida para que ele aproveite esse tempo aqui no estudo para realmente focar nos estudos. O mercado está repleto de opções. Algumas escolas já oferecem o serviço, mas as casas especializadas são outra alternativa. Esta aqui é voltada para alunos do ensino fundamental. O investimento é cerca de 300 reais por mês. Bom, nós acompanhamos seis crianças por sala e são dois professores. Então o professor acompanha individualmente cada aluno. Nós acompanhamos as agendas, com as atividades diárias. E na semana de prova o aluno tem um acompanhamento mais específico. E tem outro método de aulas de reforço. É quando o professor vai na casa do aluno ou abre as portas da própria casa para lecionar. Como a Ana Cláudia faz. Ela adaptou um dos quartos da casa para dar aulas de português e redação. A hora custa 30 reais. Eu percebi que eu poderia dar as aulas, poderia ganhar um dinheiro extra e fazer o que eu gosto. Eu realmente gosto muito. William é um dos alunos de Ana Cláudia. Ele faz aulas particulares de redação para melhorar os artigos que escreve e se preparar para o trabalho de conclusão de curso. Era isso realmente que eu queria para mim. Para fazer o artigo, eu precisava de ser mais focado. Ao invés de um cursinho que é começado passo a passo, ainda não. Ela já foi direto. Eu fui direto com ela e falei, olha, eu preciso fazer tal assunto para tal artigo e para tal data. Ela falou, então está bem. Então já focar só nisso, vai estar só isso até o dia do TCC. O Jornal em Tempo fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho